Eu sempre quis ser do BOP e o próprio instrutor lá da matéria falava, a turma falava, ah, o novo, o novo vai pro BOP, não tem jeito, esse cara é maluco, o cara fica correndo com mochila aí igual um tarado, vai pra piscina de madrugada. Você tem amigo também na academia? É, isso aí. Sabe o Chachar e Mike aí, nego? Pô, é, 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 então não era muita novidade não. Então eu escolhi o batalhão, o 18º batalhão, que é o batalhão de Jacarepaguá, cobre a licidade de Deus, batalhão complexo, porque era perto da minha casa, eu era no Jacarepaguá, então pra eu não perder tanto tempo de deslocamento, a vida do aspirante não é fácil. Pra, e tal. E aí eu tive um comandante no 18º, um cara muito íntegro, sabe, inclusive ele foi corrigedor da polícia, e ele, e ele virou, assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui, o que eu tô falando aqui é minha opinião, entendeu, o Leonardo Novo, não representa a instituição, porque assim, seria até, é, é, deselegante da minha parte, eu falar em nome da polícia militar, primeiro que eu não posso, e segundo que é uma instituição de 45 mil homens, então quem sou eu pra falar da polícia militar, então eu tô falando aqui de mim, né, minha liberdade de expressão, deixar isso bem claro aqui, é importante a gente falar isso. Então eu fui pro 18º, e batalhão meio complicado, né, e tal, e esse cara era muito íntegro, esse coronel, não vou citar o nome dele não, mas quem conhece sabe, ele foi corrigedor e tal, e o cara gostou de mim, então se hoje eu sou acelerado, imagina como um aspirante, né, eu era aquele aspirante tipo o neto do Tropa de Elite, viu, eu acho. Caçando problema. Caçando problema, né, minha supervisão, o motorista às vezes trocava o serviço pra não tirar comigo, porque ele sabia que ia rodar a madrugada inteira, eu ia assinar a papeleta lá, que é um procedimento nosso, né, pra ver se o policiamento tá na hora, 20 vezes, e não ia parar. Então, e aí a cidade de Deus começou a ter muito problema, muito problema, o comandante me chamou e falou o seguinte, ó, ó, você vai assumir a companhia da cidade de Deus, você vai assumir a companhia da cidade de Deus, eu, pô, comandante, mas como é que eu vou assumir a companhia? Sou segundo tenente, acabei de ser promovido aspirante agora, ele, não, não, eu quero você lá, quero você lá. E aí já viu, né, cara? Já viu, né? Acelerou. Eu fiz o que é o previsto, comecei a trabalhar, na época tinha um comandante no 14º, um comandante lendário lá na polícia do Rio de Janeiro, cara, que ele gostava de mim da época de cadete, queria que eu trabalhasse com ele no 14º, um cara lendário, lendário, muito sério também, e eu fui, o 18º não tinha blindado, e eu fui pedir o blindado pra ele emprestar, pelo menos ele podia me emprestar o blindado um dia na semana, pra eu conseguir fazer a operação lá, com mais segurança. E ele virou o meu e falou assim, não, não, você eu sei que vai trabalhar de certo com o blindado, então pode levar o final de semana, o blindado é teu. E a tropa falava que o blindado era meu, então o blindado chegava na sexta-feira, chegava lá, chegou o blindado do tenente novo aí, meu Deus. Cara, e eu ficar o final de semana inteiro perturbando os caras lá, perturbando, não deixava ter baile e tal, e aí já viu, né? Já viu. Começa a apertar, aí começa a dar problema. Aí começou a apertar, exatamente. Então é aquilo, né? Quando a favela, a favela tá dando muito problema, porque alguma coisa não tá fluindo como... As engrenagens não tão rodando, como antes, né? E aí, cara, era o final de semana inteiro lá, eu morava na área, eu dava uma hora da manhã, saia da casa da minha namorada na época, eu vou lá, acordava os caras, os caras no DPO, vamos entrar aqui, e o chefe, falei, vamos entrar agora, eu vou entrar com vocês, e nós entrávamos. Isso tem um reflexo, infelizmente, perdi policiais lá em combate, isso é muito ruim, é um assunto que a gente vai tocar aqui. Ficadíssimo. E a favela ficou em chamas, cara, em chamas. Que ano foi isso, novo? Isso, foi 2007. 2007. Em chamas. E aí, teve um episódio lá, que tá até no livro, que um cabo morreu na minha frente, o cabo Rodrigues. Nesse livro aqui. É, no relato. A gente foi entrar numa área de mata ali atrás da cidade de hoje, é um charco, uma área de charco, e os criminosos estavam lá esperando a gente, a gente tomou uma rajada, e infelizmente, esse cabo tomou um tiro no pescoço, e um na femoral, e morreu na minha frente, assim. Fica, é. E aí o BOP foi acionado. O BOP foi acionado, o BOP foi acionado, e... E aí, não era muito comum o BOP na Cidade de Deus, o BOP tinha problemas maiores, né? E aí, o comandante do BOP, à época, perguntou pro comandante da Cidade de Deus, ele falou, o que que tá acontecendo aí, que essa comandante tem chamas? Aí ele falou, vou ter um tenente maluco pra comandar lá, e o cara não para, meu, meu. O cara não para, e o cara, o certo é o certo, o errado é o errado. E tal. Te bancou, né? É. E aconteceu um episódio muito bacana, o que que é Deus na nossa vida, né? Muito importante. Bota as pessoas certas no momento certo. Certamente. Na época, tinha um oficial lá no BOP, que é um oficial que eu respeito muito, ele passou por uma dificuldade muito grande, esse aí eu posso falar o nome, é o Major Edson. É uma referência pra mim, foi, é, e sempre será uma referência pra mim. E ele na época era oficial do BOP, e tinha muito tempo que o BOP não operava lá na Cidade de Deus. E aí ele falou comigo, cara, você vem operar com a gente? Porque a gente não conhece, a gente tá muito tempo sem operar ali, a favela mudou bastante. Falei, ah, mas eu posso operar com vocês? Não, cara, tu conhece e tal. E aí, conhecei com o comandante do 18º, comandante do BOP, eles chegaram a um acordo, e eu fui operar, eu de uniforme convencional, fui operar pra mostrar o caminho pras equipes do BOP lá na época. Porque o Edson tinha falado pro comandante, confiava em mim, e tal. E aí foi engraçado, cara, que eu cheguei lá no BOP, né, de uniforme convencional, segundo tenente, cara, os caras me olhavam de cima e embaixo assim, e dizem, o que que esse cara tá fazendo aqui, né? O que que esse cara tá fazendo aqui? E aí o Edson virou pra mim e falou assim, ó, tu vai numa patrulha tal, você vai comandar, não interessa aquele que é o BOP, você é tenente, a responsabilidade é sua, e você vai entrar, ou entra pra uma área aí que tu acha que é a melhor e tal, pra você botar nossa equipe lá. E aí os caras achavam o quê? Não era o monstro, É, que o tenente ia colar as placas, né? Porque, ah, esse tenente aí convencional, sabe nada, não sei o quê, mas eu tava jogando em casa, né? Então eu conheci a cidade do palma da mão, beco por beco, e botei a equipe no pior lugar, entrei, a bala comeu, como de praxe, e os caras começaram a olhar e falaram assim, pô, esse tenente é bom, esse tenente é bom, e aí a operação foi muito boa e tal, teve um resultado satisfatório, ninguém são ferido, que é o mais importante, e aí logo depois esse comandante, aí a tropa começou a me elogiar lá no BOP, e aí logo depois esse comandante, que era um cara muito correto, bateu de frente lá com o político, e perdeu o comando, e aí o comandante do BOP, o BOP na época quase não tinha oficial, tava numa crise oficial muito grande, e aí o comandante do BOP, o Edson tinha ido pro BOP sem custo também, coincidência, falou assim, pô, traz esse, aí o comandante do BOP falou assim, não, inclusive, eu vou perder em breve esse tenente pra você, porque esse cara é louco, o cara chega aqui 4 horas da manhã, fica correndo na quadra, o cara é maluco, o cara quer ir pra aí, aí o comandante do BOP me interessou, e falou pra mim, ele falou, então manda ele pra cá, tu não tá saindo 18º? Tô precisando de tenente aqui, manda ele pra cá, ele fica aqui na administração, tô precisando, e ele faz o curso, e aí quando eu cheguei no BOP Peito Liso, isso é ruim, cara, não é problema ninguém fazer isso, eu me sacaneava demais, os oficiais, mas eu banquei, meu curso começou bem antes dos demais, tchau! Obrigado.